Nós estamos acompanhando a vacinação em todo o Mato Grosso do Sul. E vocês têm acompanhado, o Mato Grosso do Sul é o primeiro do Brasil na aplicação da primeira e da segunda dose e somos também o primeiro do país na aplicação com o maior número de pessoas já vacinadas. A importância da vacinação, o chamamento, aquele que não se vacinou, que vem, e principalmente essa grande parceria. Nós estamos aqui em Maracajú e a gente vê o quão importante é o governo municipalista de verdade, que faz uma parceria com as prefeituras para que a gente possa aplicar a vacina em várias pessoas, como vocês estão vendo aqui. E isso está acontecendo nas 79 cidades do estado. É um governo municipalista, tanto nos investimentos, nos recursos que a gente tem destinado aos municípios em obras e investimentos e também na área de saúde, porque nessa parceria, estado e município, a gente é hoje o primeiro do Brasil em vacinação. E eu gostaria de compartilhar isso com cada um de vocês, pedindo que aquele que ainda não tomou a primeira dose, que volte, procure o posto. É importante você se proteger e proteger aqueles que você tanto ama. Um grande abraço a todos vocês.